Aqui eu tenho 200 ml de água fervendo, duas caixinhas aqui, ó. A mole foi boa. Nós vamos dissolver aqui nessa água fervendo. Tem que ser na água fervendo, tá? É, porque senão não vai endurecer nem a pau. Vai ser mexe. Ai, cheirinha, não encosta bastante. Mexe. Mexe bem. Tá vendo? Mexe a cadeira. E mexe, mexe lá. Chá, chá, chá. Tem crianças que nos assistem. Pera aí, peraí. Deixa eu ver. Não, não tá com febre, gente. É normal, tá? Eu pensei que era febre, mas não é, viu? E mexe, mexe lá. Chá, chá, chá. Ai, ai. Vamos lá, vamos voltando a receita, né? Nós que mexemos, dissolvemos bem. Ó, difícil, hein? Olha que dificuldade. Olha que dificuldade. Olha quanta dificuldade. Agora até aí o meu negócio não deu, gente. Dão, 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 dão. Duas caixinhas de creme de leite. Olha que dificuldade. Creme de leite dentro do liquidificador. Agora uma parte colhão dele. Todo mundo odeia essa parte, né, gente? Uma lata de leite condensado, caramelizado. Não, mas não é choquito. Com flocos cocante. Cocante. Não é cocante, é cocante. Hoje eu tô falando tudo errado. Tô pior que o Cebolinha hoje. Ah, vamos contar a piada do Cebolinha? Vamos. O que é a piada do Cebolinha? Quem fala errado? A Mônica ou o Cebolinha? Isso aí. Quem fala errado? A Mônica ou o Cebolinha, gente? E aflige que você não sabe, pra ficar engraçado. Tá bom. Vamos lá, gente. E aí? Cinco segundos. Enquanto termina a lata... Quem falou Cebolinha... Ah, errou tudo. A Mônica fala errado. A Cebolinha fala helado. Um vidro de leite de coco. De coco. Chacoalha antes, tá? Sim. A tampinha não vai. A tampinha não vai pra dentro do liquidificador, viu, gente? Vocês viram quantos ingredientes ruins? Olha só isso. Recapitulando. 200 ml de água dissolvido com duas caixas de maria mole. Duas caixinhas de creme de leite. Uma lata de leite condensado. E um vidro de leite de coco. Agora a gente vai tampar. E bater por um... Eu vou bater. Música aqui. Olha isso aqui, gente. Gente, agora uma dica. Aqui a gente não vai caramelar. A gente não vai fazer nada. Só que é uma forma de silicone. Vocês podem usar qualquer forma de alumínio que vocês tiverem aí. A gente vai lavar ela, molhar. Só isso. Molha, chacoalha, não enxuga. Não enxuga. Tá molhado. Não sei se dá pra vocês verem que tá molhada. Não, não dá pra perceber. Mas minha mão tá bem molhada. Dá pra ficar com a mão lá na torneira, tá? Tá vendo? Pra que isso, gente? Porque senão não gruda. Pra desgrudar. Senão ela gruda na forma de silicone. Não sai nem pro decreto. Coloca aqui, sabe? Muito ruim. Olha isso, gente. Olha que dificuldade. E amanhã, cedo, eu vou estar desenformando isso daqui. Eu vou mostrar pra vocês como faz a calda de ameixa. Isso aí. Pra poder pôr aqui. O Ian não gosta de ameixa, mas eu amo. Eu não gosto. O Ian por ele e come assim, sem calda, sem nada. Sem nada. Então amanhã eu volto. Amanhã isso aqui vai estar geladão, burotão, gostosão. Geladerno, pronto. Simples e maravilhoso. E eu venho mostrar pra vocês como faz a caldinha. E desenformando eles, né, cara? Baixando um pouquinho. Olha aí, gente. Olha como ele ficou. Eu só cutuquei assim com a faca e empurrei pra entrar o ar. Porque ele mesmo já solta. Vocês viram que é só molhar com água que ele sai facinho, facinho. Olha que beleza. Tá aqui. Agora, um pouco a mais da metade de açúcar. Um pouco mais de meia xícara, tá? Uma medida dessa de água. A caneca que você usar, você vai usar mesmo de água. Tá vendo, né? Uma dessa de água. Uma quantidade de ameixa que você queira. Aqui eu comprei, ó. Tem 142 gramas. Eu não sei se vai focar, né? Porque a minha câmera não foca a letra. Não. A gente coloca aqui. Agora é deixar aí. Ela vai ferver. E vai apurando. E vai soltando o gostinho dela. E dando cor também pra minha calda. Até daqui a pouco. Até já. Aqui como ficou a calda, meninas. Tá vendo? Ela fica com uma corzinha de guaraná, ó. E fica... É... Não rala, mas também não grossa. Porque depois você vai pra geladeira também. Ela pega uma consistência. Fica igual aquela de lata, né? Isso. Olha o manjar. Agora eu vou ficar soltando. Agora aqui a gente vai brigar um tiquinho pras ameixas pararem em cima. Porque eu ia insistir em pôr nessa forma. E essa forma é cheia de voltinhas, né? E essa forma... E essa forma é cheia de voltinhas. É que ela gosta de pôr em cima, né? Por meio... É, mas é que fica bonito pra enfeitar, né? Por meio eu deixaria sem... Só pra tirar foto depois dessas. Uhum. E essa que sobrar, vocês não precisam pôr tudo, viu? Não, não há necessidade. Vocês podem guardar pra uma próxima... Próxima manjar. Uma próxima maldade. Eu vou pôr só assim, ó. Isso. Eu vou... Jogar um tiquinho dessa calda assim, ó. Olha a maldade. Tá pegando, hein? A caldinha caiu lá. Deixa a câmera. Oh, se tá. Vê, vocês estão falando que eu quis ensinariam a ser malvado. Olha, você tá pegando. Olha, escorrendo do ladinho ali, ó. Ah, meninas, ó. Ah. Que joia. Agora eu vou tirar foto dela inteira pra poder pôr lá pra vocês verem, admirarem. Daqui a pouco eu volto com a maldade. Agora eu já volto cortando pra vocês verem. Até. Fotinho estirado, agora o Ian vai segurar pra me cortar. Eu puse mais e vocês iram, né? Tom, dom, 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 dom. Ó, Ellen. Pra você, Ellen. Em sua homenagem. Você vai começar, Ian? Já. Desde já. Ó, 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 ó. Olha. Olha isso. Vou pegar a mexinha do Ian. Bolinha. Olha. Tá. Mas vai parar, né? É meio difícil, né? A gente tenta. Olha que chatice aquilo ali, Ellen. Olha, Ellen. Só em sua homenagem, Ellen. Eu falei pra você não me provocar, Ellen. Eu disse. Agora o Ian vai, sabe, né? É meio difícil. E aí